E aí Não mais 4 mil 10 mil É aí E 200 eu tenho 5 mil 4, 156 eu tenho E 600 eu tenho E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender É deuda? É deuda? 5.400 ao tanto ao Mairi E não mais 5.400 5.400 ao T-Maili O que é o T-Maili por enquanto? Não mais de 6 5.600 ao T-Maili E não mais 5.800 ao T-Maili 5.800 ao T-Maili por enquanto? Não mais 6.000 6.000 reais ao T-Maili E 200.000 o T-Maili 6.200 ao T-Maili por enquanto? Em 4 ao Mairi 6.400 ao T-Maili por enquanto? Em 6.000 ao Mairi Seis centros em elfurras, logo alquiles, Biollona, apliquemos Não mais! Seis centros em elfurras, logo alquiles, de cinema em 128 online, deurdayasting e oito centros, logo alquiles de cinema em fobereров, no vírus, calez seedee oup 일 Mapilde Alquiles de Google Alquiles de Google Alquiles de2017 De Тут no tas de APRriver, deVRieia de specified Seja concentrado em 122 states, teremos que mantenha rende rendimento deeaça a fund acidê, no telling members de care investments, é destinada a gastarando Cooper Jones de Google Alquiles 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 dynasty